Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 24 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueçam também, assim que se acordar, começar a aclamar o nome do nosso Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste, todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a aclamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim vocês lerem, Ezequiel, capítulos 47 ao 48. Leia os 47, amados irmãos, amados irmãs, novamente. Depois, Pedro, 1 Pedro, capítulo 13, Salmo 119, 9, 49, aliás, a 64, e Provérbios 28, 12 ao 13. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo, com certeza, se você estiver com o seu coração completamente aberto, eu digo sem medo de errar, o Senhor fala sim, ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, com certeza, nem que seja no versículo que tem falado no nosso coração, podemos continuar sim, no alimento diário. Quem tem, quem não tem, pode ouvir, e depois também, soltar suas pepitazinhas, para ajudar uns aos outros, amém? Louvado seja Deus. Alimento diário, cuja série é, Palavra, Vida e Edificação. Tirado, bem desfrutantezinho do Evangelho de João. Título geral é, Não desperdice seu tempo. Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, né? Que todos os dias está aqui, com as pepitas que Deus tem colocado no seu coração, amém? Louvado seja Deus. E hoje, é sexta-feira, graças ao Senhor, nós estamos neste livrinho na terceira semana, que o título da semana é, A Eternidade e o Tempo. Senhor Jesus. E hoje, graças ao Senhor, vamos à leitura bíblica, já lemos, eu vou até repetir os versículos, nós já lemos, mas é bom repetir os versículos. Ouçam bem, Ezequiel, 1, do 1 ao 4, João 5, 30, e o mesmo João 6, 38. Já lemos, mas é bom reler novamente. Lê com oração, esse é que nós já estamos lendo, né? Que é Apocalipse 4, 1, parte B, que diz o seguinte, ouçam bem, para todos nós, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João viu, né? Tronos, né? Do trono sair relâmpago, vocês sabem, bem direitinho que vocês já leram. Então, amados irmãos, amados irmãs, nesta manhã, nós precisamos estar abertos, viu? Que o Senhor vai falar aos nossos corações, novamente, louvai-se a Deus. E hoje o título é, Jesus fez a vontade do Pai. Lembrando, fazer a vontade do Pai sempre foi a prioridade do Filho. Ouçam bem, novamente, fazer a vontade do Pai sempre foi a prioridade do Filho. Tudo para Jesus, quando ele está na Terra, em primeiro lugar, a primazia era para o Pai. Então, nós devemos seguir o mesmo modelo do Senhor, da primazia ao Senhor. Amém, amados? Enquanto viveu como homem na Terra, Jesus deixou isso bem claro, lá em João 5, 30. Vocês sabem, né? E colocou a vontade do Pai até mesmo acima dos laços familiares. Amados, aqui muita gente pode ignorar. O que é isso? Deu primeiro a... A ênfase, a vontade do Pai. Pois é, esse é o nosso Senhor. E lembrando, sempre no terceiro capítulo de Marcos, Jesus estava ensinando o quê? Quando sua família veio procurar, disse-lhe, tua mãe, teus filhos, irmãos e irmãs estão lá fora. A tua procura. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe? Quem é minha mãe? E meus irmãos? Correndo olhos, correndo olhos, aliás, o olhar pelos que estavam sentados ao redor dele, ouçam bem, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, amados, aqui Jesus já deixou muito claro que ele dava primazia primeiro ao Pai. É isso que eu e vocês devem fazer. Dar primazia ao Pai. E lembrando, o Senhor, aparentemente, foi risco, né? Se você for analisar, vai pensar, o Senhor foi muito risco com a família, com seus familiares. Mas naquele momento, havia muitas pessoas ouvindo sua palavra e fazendo a vontade de Deus. Está vendo? Ele não aproveitou a oportunidade. Aliás, ele, então, aproveitou a oportunidade para encabeçá-las. Encabeçá-las, que é as pessoas. Jesus não desprezou sua família, mas fez apenas a vontade do Pai. E lembrando sempre que em todas as suas obras, o Senhor foi o que? Modelo para nós. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, precisamos, tudo o que fizermos tem de ser o que? De acordo com a vontade de Deus. Deus, até mesmo coisas triviais, como, por exemplo, almoçar, trabalhar, para acertar a nossa família, criar os filhos e tudo o mais, deve ter o que? Um objetivo. A vontade de Deus. Ou seja, o encabeçamento de Cristo em tudo o que eu e vocês forem fazer. Nós temos que estar encabeçados em Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus pregava o evangelho do reino, pois a vontade do Pai era que Ele, o que, percorresse todas as cidades e povoado, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as suas de quê? De doenças e enfermidades. Então, olha aí em Mateus, novamente, Mateus 9,35. Lembrando sempre que o evangelho do reino, é o evangelho que leva o encabeçamento de Cristo às pessoas. Ouçam, novamente, todos nós que já cremos. O evangelho do reino é, não foi, é o evangelho que leva o encabeçamento de Cristo às pessoas. Elas precisam saber que Cristo quer governar sua vida. Não pregamos meramente para dizer, se crer em Jesus, você irá para o céu. Se crer em Jesus, você inventará o quê? O inferno. Irá para o paraíso. Não. O evangelho que pregamos é, se crer em Jesus, você será governado por Ele. Ouçam bem, amados irmãos, amadas irmãs. Nós temos que pregar esse evangelho. Se crer em Jesus, você será governado por Ele. Começando primeiro por nós, né, gente? Isso significa não ter mais liberdade que tinha antes de crer. Pois Cristo será o cabeça de sua vida, da minha vida. Você tem coragem de pregar dessa forma? Senhor Jesus, esse é o evangelho do reino. Então, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, nesta manhã, o Senhor está falando muito forte aos nossos corações para que nós possamos fazer realmente a vontade do Pai. Outro ponto bem interessantíssimo, ele diz assim, Em Mateus 24 está escrito E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então não adianta ter rodeio. Só vai vir o fim quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Aí ele diz, Tenho certeza disso. O final dos tempos virá somente quando o evangelho do reino for o quê? Pregado em todo o mundo. Em outras palavras, quando as pessoas receberam esse evangelho e foram o quê? Encabeçada por Cristo. Então virá o fim. Amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, o tempo existe para isso. Às vezes o homem não entende a existência do tempo. O motivo de Deus ter criado o homem para alguns, pode até parecer que Deus não tinha o quê? propósito algum ao criar o mundo. Mas Deus é. Ele não foi. Ele é um Deus de propósito. Ele está aguardando a igreja. Está aguardando você. Subamos para o alto, para ver as coisas sobre a perspectiva de Deus. Amados irmãos, amas irmãs, precisamos ver o que João viu. Foi o que João viu, gente. João viu depois dessas coisas, olhei e instalei em Apocalipse, 4.1. E não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João viu uma porta aberta, depois ele viu também um trono, né? E o trono não estava vazio. Vocês sabem disso. Lembrando, o trono já tinha alguém. Nosso Senhor estava lá, o próprio Deus. Lembrando, a igreja recebeu esse convite, viu, gente? Essa ordem. Hoje podemos subir, podemos subir. A vontade de Deus é que subamos. Quando isso acontecer, veremos o que? O cenário no céu. Que é o trono, né? Alguém sentado. Esse é o cenário do céu. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, amados irmãs, lembrando sempre, que quando eu e vocês saímos para pregar, fazer a vontade de Deus nas ruas que apega ao seu evangelho do reino, com certeza, nós estamos sendo encabeçado nele mesmo. Amém? Louvão a Deus. E para afindar, eu tenho o meu pequenino pontinho. Mas antes, eu vou deixar aqui desse fruto, do último parágrafo. É assim, Deus está trabalhando para colocar a terra em ordem e quer usar você. É você mesmo, irmão. Não podemos se esconder. Deus quer usar cada um de nós no mesmo ritmo ativo do que? Daqueles quatro seres viventes. Agindo com diligência para alcançar toda a terra. Os quatro seres viventes aqui de Zacarias, né? Senhor Jesus. E para afindar, eu tenho o meu pequenino pontinho que pode nos ajudar também. Eu escrevi o seguinte onde a noitinha. Amados, Deus quer, que não é talvez não, Deus quer que estejamos no mesmo ritmo do céu. Ativo do céu, aliás. Por isso, vamos agir com diligência para alcançar toda a terra. Então, isso é uma incumbência de cada um de nós. Vamos ser diligentes pela palavra. Vamos estar ativo como o céu está ativo. Então, amados irmãos, amados irmãos, esta incumbência não podemos desvalorizar. Deus deu para cada um de nós valorizar mais a sua incumbência que é a cada um de nós pregar o evangelho do reino de Deus. Amém? Louvado a Deus que o Senhor tenha falado nos vossos corações e que vocês que estão me ouvindo, principalmente os irmãos, vamos avançar. Deus precisa desse excesso nas ruas. Amém? Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E se ganharem algo da palavra, ouviu, ganhou, passemos para os outros. Esse encorajamento é muito bom para que possamos juntos chegar até o reino de Deus. Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim!